Bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Bianca Menezes e eu sou blogueira do Atacado. Pessoal, estamos na feira, né? O passo a passo é normal, porque a frequência de pessoas aqui é muito grande. Eu vou apresentar agora pra vocês a Miss Valet, que fica aqui no setor verde do Moda Center, certo? Nós estamos na rua aí, no Box 61, tá? Gente, ó, é muito legal essa loja, porque eles trabalham com variedades de tecido. Aqui presente nós temos o Viscolinho, também vamos ter o Crep Duna, que é muito bom também esse tecido, por sinal. E dá pra vocês ganharem e faturarem bastante em cima das peças, tá? E outra, gente, se vocês gostarem, a partir de oito peças... Pode passar. A partir de oito peças, eles enviam pra todo o Brasil, certo? Vamos conferir agora um pouquinho do catálogo, porque eu já tô apaixonada. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o likezinho da amiga, pra incentivar, tá trazendo mais vídeos. Comenta aqui embaixo se você já conhecia a marca, se você não conhecia, não tem problema nenhum. Essa loja é de confiança, tá? Beijo, vamos lá. Então, gente, os preços aqui estão longos de R$50,00 e curtos de R$42,00, certo? Vamos conferir agora, porque a cartela de cores já está incrível. Vamos ver, gente, ó. Vou deixar o cartãozinho já pra vocês baterem o print. Foca aí bastante pro pessoal, gente, ó. Tá vendo? Então, o contato deles é 81997... Desculpa. 81971024969 é o primeiro contato. E tem 8197322000, tá? No Moda Center, como eu já falei, vou repetir mais uma vez, pra vocês anotarem e já colocar na listinha. Setor Verde, Ruaí, Box 61 até o 63, tá? Vamos conferir, ó. Conjunto Verde aí agora passando na telinha pra vocês, pessoal. Esse conjunto tá de R$50,00. É no tecido viscolinho. Vamos ver aqui o acabamento. Que eu amo mostrar, porque, meus amores, meus parceiros, eles têm realmente, gente, acabamento impecável. Se não tivesse, eu também não trago aqui pra vocês, tá? Golinha também, um detalhe bem charmoso, pra dar todo um diferencial na marca. E é calça pantalona, certo? Passando pra cá, já numa cor mais viva também, não é? Que tá super em alta. Esse look aí é de saia, tá, gente? É um conjunto de saia. Ele também tá R$50,00. Tá lindo, não tá? Mostra bem de longe aí esse conjunto pro pessoal ver, cara. Olha, Andréa. Olha só como tá lindo, pessoal. Tá vendo? Então, gente, passando pra cá, nós temos outra opção também de vestido. Olha que lindo esse vestido. Temos um detalhe aqui do decotezinho embaixo do bucho. Esse é pra formar como se fosse um laço aqui, certo? Tá incrível também. Eu amei o rodado aqui, ó, embaixo. Tá vendo? Que dá todo um diferencial, né? Mostra ele completo também pro pessoal ver. Olha só, esse aí é o vestido completo, gente. E ele regula as alças, tá? Tem também pra regular. Passando pra cá, ó, nós temos outra opção de vestido. Esse também tá impecável. Esse detalhezinho. As burguesas tão usando bastante em crópede. E ela trouxe no vestido. Essa cor verdinha, inclusive, já dá pra vocês garantirem aí pra festas de fim de ano, pra Natal, né? Esse longo aí também tá custando R$50,00. E é no tecido piscolinho. É bom demais, né? Mostrando mais uma vez aí o cartãozinho da Miss Wallet pra vocês. Bater o print aí já e anotar o contato. Encostando o QR Code, vai diretamente pra loja deles pra falar. E tem o setor também que eles ficam. Pra cá, gente, ó, vocês acompanharem mais um modelo de tecido piscolinho no branco pra final de ano. É um sucesso. Vai garantindo, viu? Porque daqui uns dias aqui vai ser uma briga pra prazo de branco. E já tá vendendo muito, tá? Esse aqui, gente, ó, é um tecido excelente, tá? Ele tem forro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tutututututututututututututu. Olha só. Ele tem o forrinho aqui embaixo, tudo certinho. E já acompanha o laço, certo? Passando pra cá, nós temos um tecido crepiduna. O crepiduna é um tecido que o pessoal gosta bastante. Porque ele não amassa, certo? É um tecido que as mulheradas estão investindo muito. E além dessa cor aí que tá exposta, temos muito mais ainda, viu? É só solicitar o catálogo completo lá no online. E passando pra cá, meus amores, nós vamos ter, além dos modelos lisos que eu mostrei, também os estampados. Tem um modelo estampado floral também, tá vendo? Ele é ciganinha. E aqui ele acentura bastante na cinturinha da mulherada, certo? Ele também é no tecido viscolinho. Passando pra lá, gente, nós temos outra opção. Esse daí também é com decote em quadrado, né? Que eu acho bem bonito também. Ele é daquele modelo que acentura e dá um quadril, um volume especial, certo? Estampado também. Oi, meu amor, tá bom? Você? Seguidora, né? Tá gostando das dicas? Que bom, meu amor. É? Aê! Sede onde? Salvador? Muito bom. Tchau! Tchau! Obrigado.